Fala galera, Silver Game BR tá na área, sejam bem-vindos ao Dark Souls Remastered, esta aqui é a quarta gameplay da série completa de Dark Souls. Galera, é o seguinte, eu estou parado aqui, opa! Eu tô parado aqui exatamente onde a gente parou na última gameplay, eu só consegui correr... Deixa eu ver onde tá esse dragão aqui cara, eu só consegui correr aqui do início dessa ponte, daqui, até aqui nesse cantinho onde eu estou né, eu consegui descer essa escada antes que o dragão me matasse e eu quero mostrar pra vocês uma coisa onde eu vim parar tá, olha aqui ó, eu desci essa escada aqui e eu vim parar exatamente na fogueira onde eu estava fazendo o meu farming de almas. Eu disse pra vocês que eu ia ficar um bom tempo matando as caveirinhas e evoluindo com o meu personagem, olha aqui galera, onde a gente tá? As caveirinhas ali fora, tá vendo? Então muito legal que agora a gente tem um atalho pra subir aqui no dragão, beleza? Então é o seguinte, eu já fiz bastante farming de almas, eu já consegui evoluir o meu personagem de uma forma assim que eu acho que agora a gente pode ir andando no jogo, sabe? Sem ficar morrendo o tempo todo. E o que tá faltando de verdade é matar esse dragão. E pra isso eu quero até ver aqui, eu cheguei a comprar um arco e flecha, esse arco aqui ó, um arco curto. E tá, e tem 54 flechas. Então assim galera, vamos tentar matar esse dragão aqui. Como é que faz isso? Eu vou tentar vir aqui por baixo. Aqui ó. E vamos tentar atirar... Um rabo desse bicho, cara. Opa! Nossa! Acho que eu perdi uma oportunidade aqui, beleza. Vai voltar pra lá, boa. Nossa, cara. Ele se movimenta muito rápido ali, acabei perdendo duas flechas. Nossa, perdi de novo. Opa! Ficou difícil, hein? Tá, atirar mais em cima aqui. Ah, aqui tá impossível, cara. Ele tá se mexendo muito rápido. É porque ele tá bem em cima de mim também, né? Que bom que eu tenho muitas flechas. Bora, dragãozinho. Opa, beleza galera. Mandamos uma aqui nele. Deixa quieto. Deixa ele retornar até lá. Cara, que dragão animal, né? Ele é muito animal, esse dragão. Eu tava olhando, parece que o nome desse dragão é Hellkite. Erramos de novo. O que eu tô tentando fazer, galera, é cortar o rabo desse dragão, cara. E vai, flecha, hein? Só temos mais 22. E vai, flecha, hein? Opa! Boa! Oh! Erramos! Boa! Galera, galera, as flechas estão acabando, cara! Bora, dragãozinho! Morre! Ae, galera! Espada de dragonete! Bom, galera... A gente pegou a espada do bicho, cara, eu quero até ver! Mas... O dragão tá ali ainda, cara! Eu achei que ele ia sair voado e ele ainda tá ali! Ahm... Tá aí, galera! Nossa, ela dá 200 de damage! Ele é uma espada bem pesada, mas maravilha! Cara, fantástico! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Galera, ele vai pular aqui na frente e eu vou passar sobre ele e terminar de cruzar a ponte, hein? Vamos esperar um pouco! Espera! Espera! Só esperar! Aí, lá vai! Corre! E... 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 Vai tomar um fogo na cara! Aí, galera! Chegamos aqui na fogueira! Boa Galera é o seguinte A gente ainda não detonou esse dragão Eu achei que na verdade ele ia morrer ali Então é o seguinte Eu não sei Eu acho que esse dragão já era pra ter morrido Mas enfim A gente ia ganhar Umas 10 mil almas com ele E subir de nível né Mas é o seguinte galera Eu já havia Eu já tinha conseguido correr Sobre o dragão aqui Só que eu não tinha combatido ele Obviamente Uma coisa que eu descobri sobre a versão do Dark Souls Remaster É que Chefões e inimigos Que são muito poderosos Eles só aparecem No jogo uma vez Depois de derrotados eles não aparecem mais Então por isso Eu não tinha nem tentado matar esse dragão Antes porque senão É Durante o meu farm de almas né Porque senão eu não iria gravar Ninguém ia acompanhar isso daí Beleza Então assim Essa parte que eu tô jogando aqui Opa Morreu de primeiro ali Eu já havia conseguido uma passagem por aqui Tá Mas eu ainda não consegui andar Logo muito adiante Então eu fiquei naquele esquema Que eu falei pra vocês Eu fiquei só Matando as caveirinhas Evoluindo com o meu personagem Subindo de nível aqui Pra me fortalecer Beleza Ó a caveirinha ali Vai vir atrás da gente Olha lá Tem alguém tocando o sino Cara E eu acho que é Eu acho que é bem esse sino aí Que a gente tem que Que a gente tem que ir né Então é o seguinte Eu já havia Eu já passei por isso aqui Tá pessoal Eu já tava testando Fazendo meu farm De De almas Não tinha nenhum chefão por aqui E eu vim explorando um pouquinho Dessa área Agora Tô bem feliz Com essa mega espadona Que a gente conseguiu Que dá 200 de dano E com certeza Opa Nossa Com certeza vai ser útil aqui Vai facilitar muito a minha vida Cara Que espada Fodástica Que espada é essa Mano Ahn Pra onde tem que ir Aqui Tá A gente tava lá embaixo Né A gente tava lá Agora Aqui tem a esquerda E direita Ó Tem um inimigo ali E a gente conseguiu Matar ele facilmente Aqui com a nossa magia Quem é que tá tocando o sino Hein Vou só chamar a atenção Boa Eu ainda não sei O que esse fragmento Titanita Faz Pera aí Pera aí Cara Eu acho que isso deve ser usado No ferreiro Galera Quando a gente achar um ferreiro No jogo Aí a gente usa ele Ahn Eu não sei Eu não conheço esse caminho Vamos ver onde isso aqui vai dar Ahn Cara Olha aí Deu lá embaixo De novo Ó Olha aí Galera Eu consegui evoluir a magia Bastante Eu já vou abrir o menu E mostrar pra vocês As propriedades Do meu personagem Aqui Mas Eu já consegui evoluir De uma forma Que a gente consegue Caminhar Opa A gente consegue Caminhar no jogo Eu ia dizer Sem ficar morrendo O tempo inteiro Né Se A gente não vacilar Né Porque eu quase morri Já Pera aí galera Que minha magia acabou As minhas magias Acabaram Galera Tá Então vamos fazer o seguinte Deixa eu tomar aqui Um pouco mais de energia Porque eu tô quase morrendo A gente não pode morrer não Nossa Tomei Cara Cara essa espada é Animal É muito boa Essa espada Ó Tá ouvindo esse barulho aqui Tem um ferreiro aqui na frente Galera E temos aqui A nossa fogueirinha E pessoal É isso que eu fiz Eu já tinha dado Uma rondada Por aqui Nessa área Vou mostrar pra vocês O meu personagem Olha isso aqui Eu consegui subir Pro nível 48 Eu tô com 36 De inteligência É a magia do personagem Né E coloquei 20 De energia De vitalidade Então pessoal Isso aqui Deu uma Deu uma força Boa aqui pra gente Magia Tá bem poderosa Olha isso aqui Galera Ferreiro E eu não joguei Muito mais Do que isso aqui Não Viu Vamos conversar Com esse cara Ah Reforçar uma arma Será que tem como Reforçar essa arma Que eu tô usando Não tem Precisa Ué Até tem Mas Precisa de 10 mil Almas Cara E precisa de Uma escama de dragão Que eu também Não tenho Beleza Reforçar arma Armadura Equipamento Ah não Mas aqui É reparar Não Eu não quero Reparar Nada Olha aí Galera Aprendemos Um gesto Deixa eu ver Se tem algo Pra comprar Né Comprar item Fragmento De titanita Não Chaves Tem cílios De forja Isso aqui é Interessante Olha Utensílios Para reforçar Armas Em fogueiras Então eu não Preciso de um Ferreiro Mas eu acho Que é limitado Ele não faz O mesmo Trabalho Que um Ferreiro Faz Conjunto Reparos Flechas Eu podia Comprar mais Porque eu Perdi Muitas Flechas Ali Comprar Bastante Galera Porque eu Não conheço Esse jogo E não Faço Menor Ideia Do que Que vem Por aí Tá Agora é o Seguinte Eu não Vou Prosseguir Ali Eu não Faço Menor Ideia Do que Tem Ali Embaixo Eu vou Ser Cauteloso Tá Vamos Retornar A fogueira Aqui Ali Também Eu não Sei o Que Tem Eu quero Voltar Lá Dentro Daquela Igreja Ah Botão Errado Cara Como é Que pode Isso Perdi Uma Energia E Ainda Perdi Energia Cara E Ainda Tomei Dano Putz Grila Tá E Galera Estamos Entrando Dentro Daquela Igreja Mais Uma Vez Olha E Aqueles Cavaleiros Estão Agora A gente Tá Por Detrás Deles Beleza Agora é o seguinte Galera Eu quero mostrar Uma coisa Pra vocês E foi Praticamente Aqui Aonde Eu Parei E eu não Consegui Andar Mais Do que Isso Tá Esse Elevador Aqui Mostra Pra gente Quanto Dark Souls Tem um Mundo Totalmente Conectado Olha Onde A gente Vai Parar Olha Isso Aí Já Viram Né Cara A gente Voltou Ao Santuário Do Elo De Fogo Lá No Início Do Jogo Cara Olha Onde Tem Esse Monge Aqui Primeiro Cara Que A gente Fez Ao Pacto Antes Do Glória Ao Sol Olha Musiquinha Fazia Tempo Já Não Lembrava Olha Aí E Agora Galera É o Seguinte Ao Inves De Dar A Volta Por Todo Esse Caminho Aqui Pelo Burgo Dos Mortos Tal Basta Subir Aqui Opa Caminho Errado E Agora A Disposição Galera Olha Aí Ah Garoto Gostei Dessa Gostei Gostei Então Vamos Fazer O Seguinte Vamos Subir Continuar Explorando Aqui Dentro Dessa Opa Dentro Dessa Igrejinha Sai Fora Sai Fora Cara De Perto De Perto Mim Bastante Gente Aqui Ó Nossa Mano Olha o Tanto Gente Calma Aê Galera Calma 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 Um por Vez Um por Vez A gente A gente Com Dez Frascos De Energia Esse jogo Nunca Tá Tudo Bem Né Esse jogo A gente Não Sabe O que Espera A gente Ali Não Passa Uma Portinha Daí Entra Entra No Chefão Entra Num Inimigo Bem Poderoso Ali Né Ó Lá Vem mais um Cara Lá Em cima Lá Ó Tem uma Porta Ali Eu Já Vi Humanidade Beleza Boa Boa Galera Achamos Alguém Aqui Boa Galera Libertamos O Cara Me Compensa Garantida Mas Depois Tá Tá Bom Cara Mas Vamos Te dar O Tempo Pelo Visto Acho Que Não Tem Mais O Fazer Com Esse Cara E Bora Ver O Que Rola Ali Do Outro Lado Da Igreja Tô Ouvindo Passos Aqui Pegadas E Galera Pode ser chefão Aqui Pode ser chefão Galera Pode ser chefão E eu não vou tomar Minha frástica Energia Porque eu posso Recuperar muito mais Vamos lá Galera Vamos ver no que dá Chefão Galera Eita Mulher Eita Ai Pô Galera Nossa magia Até que Tá boa Caraca Tem dois Velho Peraí Tomando açuquinho Aqui Toma Toma Energia Toma Vai Recupera Energia Cara Vai 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 Peraí Peraí Galera Peraí Que tem as manhas Morri 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 Beleza Galera Mais uma vez Vamos lá A distância Tá difícil Porque Se eu atirar Com a magia O gárgula Se mexe Ele sai voando Ele se desloca Para os lados E a magia Não atinge Ele Então vou tentar Com a espada Hein Boa galera Matamos um Defende 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 Defesa Vou tomar um pouco Aqui Mas eu acho que Mais um golpe Ele morre Morreu Boa Alabarda De gárgula Eita mulher Irado demais Galera Cara Essa espada Nossa É muito Forte Muito Forte Eu tava jogando Com um machadinho Que dava 95 De dano E essa espada Dá 200 Então é Pauleira Olha lá galera Ganhei muitas almas Agora 11.760 Almas Boa Ah Bom Deixa eu ver O que que tem aqui O que que tá escrito Aqui nessa mensagem Glória ao sol Cara O cenário do jogo Sempre Incrível Olha isso Olha onde tem coisa Lá em cima Até pra dentro Da Parede Ali Eu consegui Boa galera Acho que finalmente Nós vamos conseguir Tocar o primeiro Sino Cara Que massa Meu Lembrando aí Que então Nosso objetivo É tocar Dois sinos O cara falou Que um era No alto Mesmo E o outro Agora eu acho Que é Embaixo Tipo Nas cavernas Meu Boa galera Mandamos muito bem Cara Que massa Deixa eu até Dar uma olhada Aqui embaixo Verdade É pro outro lado Aqui Da onde a gente Veio Olha isso Gárgula Veio daqui De cima É isso aí Galera Poxa Vamos ficando Por aqui Então Muito obrigado Por estarem Acompanhando A Silver Game BR Agradeço Muito A quem puder Compartilhar A quem puder Dar like Isso me ajuda Imensamente Então Essa gameplay Foi bem legal A gente detonou Lá Não matamos O dragão Mas a gente Pegou A gente quebrou O rabo dele E Agora a gente Detonou Um gárgula Galera Então já é O terceiro Ou quarto Chefão Considerando o dragão Muito legal Então a gente Tá evoluindo Bem A gente tá Andando Não estamos Morrendo Toda hora Muito massa Vamos ficando Por aqui Obrigado por estarem Assistindo os novos No canal Não se esqueçam De se inscreverem Vai lá agora Clica aí Clica já Nesse botão Inscreva-se Pra acompanhar A sequência De Dark Souls Receber notificações Toque no sininho Tá Ativem o sininho Pra receber as notificações E tem muitos outros jogos Chegando também Beleza galera É isso aí Vejo vocês na próxima Pessoal Grande abraço Fui Tchau 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 Tchau